E aí beleza pessoal, continuando mais um Detonador do GTA Liberte-se de História Estou aqui na missão para o Vicenço Estou um pouco longe de onde o Vicenço está Vou tentar chegar mais rápido que o possível Vou tentar achar algum atalho por aqui Acho que eu vou cortar caminho por aqui mesmo Agora eu vou dobrar aqui Opa, nossa, o carro deu uma derrapada agora Ainda bem que eu consegui sair da derrapada Agora eu vou tentar achar o local onde o Vicenço está Acho que eu peguei a rua errada, acho que é para cá Vou dobrar logo ali adiante Dobrar aqui Ali está Só estacionar o carro ali Estacionar aqui na calçada mesmo Vamos ver qual é a próxima missão Próxima missão eu vou ter que lutar contra três carinha De uma gangue rival Que estão lá falando com as prostitutas Vamos ver se eu acho eles Acho que eles não estão muito longe Essa missão não é muito longa É bem curta essa missão Deixar a moça passar ali Deixa eu dobrar por aqui Vou seguir reto Opa, direto no carro Desculpa, foi sem querer O cara me fecha à frente Bom, agora eu vou ter que lutar contra aquele carinha da gangue ali Que estava falando com as prostituta Aperta R1 para mirar e bolinha para lutar Então vamos lá E toma Toma E dali cabeçal Toma de novo Esse já era Vou pegar a grana que está ali no chão Beleza Enchi o bolso de grana Vou pegar aquele item ali Vou aproveitar que está ali dando sopa Vou pegar aquele item ali Faltam só 99 itens Agora eu vou Atrás do segundo carinha Vai estar ele Mirar com R1 e bolinha Tome pancadaria Toma 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 de novo Toma 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 Então vamos lá Toma Aí missão concluída Bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse detonado GTA Liberty City Story E até o próximo vídeo aqui no meu canal Tchau